Olá, você sabe o que é uro-oncologia? No programa de hoje vamos falar sobre essa especialidade tão importante para uma área em que a detecção precoce é fundamental. Para falar sobre isso, converso com o urologista Dr. Rodrigo Gôngora, do Centro Médico Gastroclínica. É um prazer, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui também e é sempre bom a gente poder ter esse tempo para esclarecimentos e poder explicar melhor qual é a nossa atuação. É isso aí. Então, para começar, gostaria de pedir o que é uro-oncologia, doutor? Pois é, Pedro. Uro-oncologia nada mais é do que uma subespecialidade da urologia. É nela que a gente participa de todos os cânceres urológicos e é ela que a gente cuida de câncer de próstata, de rim, de adrenal, câncer de ureter, câncer de bexiga, câncer de pênis, câncer de testículo. Essas doenças a gente acaba participando do diagnóstico, a gente participa do tratamento, a gente participa também da prevenção dessas doenças. Então, é nisso que a gente atua. Excelente, doutor. E qual que é a importância do paciente ter contato com um urologista com esse tipo de especialidade? Pois é. Hoje, a medicina é muito ampla e a medicina, cada dia, surgem coisas novas, com novas atualizações e, especialmente na área da oncologia, diariamente nós temos mudanças. Então, participar de uma consulta e estar presente com o médico que tem essa especialização permite que o médico ofereça para o paciente um tratamento mais adequado, um tratamento mais moderno, um tratamento mais atualizado. E isso faz com que o paciente tenha mais segurança também, porque, nesse momento, a gente consegue oferecer para eles um tratamento individualizado, personalizado e que faz com que ele tenha mais segurança na hora de fazer um tratamento nessa fase tão difícil. Tá certo. E quais são os focos, justamente, da uro-oncologia? Pois é. O principal foco para a gente é a gente poder fazer com que o paciente entenda que a gente tem que fazer parte do segmento dele. Então, a gente tem que estar presente mesmo antes de ter um diagnóstico, mesmo antes de ter o sintoma, porque é nessa hora que a gente consegue atuar de forma preventiva e de forma de ter, no mínimo, um diagnóstico precoce. E é isso que faz diferença no tratamento do paciente. É isso que faz ele ter um resultado melhor e ter mais opções de tratamento, muitas vezes. Doutor, e se tratando dos cânceres urológicos, quais que têm maior incidência? O principal câncer urológico que a gente acaba citando é o câncer de próstata. Ele é o câncer mais frequente no homem quando a gente despreza os cânceres de pele não melanoma. Então, a gente está falando de uma incidência muito grande. E sempre temos que lembrar que todos os homens acima dos 50 anos devem participar de uma consulta de rotina. E muitas vezes, até antes, até a partir dos 45, quando a gente tem alguns fatores de risco, por exemplo, algum histórico familiar, histórico de outros cânceres, às vezes um paciente que já tem outras comorbidades, esses pacientes devem passar mesmo antes, para que a gente possa avaliar e possa orientar ele de forma adequada. Falamos de sintomas. Existe algum sintoma mais proeminente que talvez seja responsável por levar os pacientes para justamente as consultas? Nesse ponto, a gente tem que destacar que a maior parte dos cânceres urológicos, eles não têm sintomas. Então, acaba sendo muito importante a gente fazer esse diagnóstico precoce e avaliar o paciente quando ele não tem sintoma ainda. Já quando o paciente tem sintoma, algumas vezes nós já estamos até atrasados no diagnóstico. E o sintoma varia muito de cada neoplasia e de cada lugar que o paciente possa ter algum câncer novo. Então, por exemplo, um paciente que tem um câncer de próstata pode apresentar alguma dificuldade na hora de urinar, pode ter disfunção na hora da relação. Já um paciente que tem um câncer de rim ou um câncer de ureter ou de bexiga, muitas vezes ele só vai ter um pouco de dor ou vai ter sangramento na urina. Falando do câncer de pênis, por exemplo, geralmente ele vai ter uma lesão que não cicatriza. O câncer de testículo geralmente se manifesta com aumento do volume testicular ou quando aparece algum nódulo. Então, cada caso merece uma atenção específica e cada caso tem um sintoma específico também. Mas o mais importante é que mesmo sem sintoma, a gente tem que estar presente. E essa é uma ótima questão e justamente é um tema muito abordado, mas é importante a gente ressaltar. Justamente da importância de manter esses exames de rotina, essas consultas constantes com os médicos. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho disso. Exato. Essas consultas de rotina, elas são extremamente importantes pra gente. Porque é nessa consulta que a gente tem a possibilidade de abordar o paciente de uma forma mais calma, de abordar o paciente de uma forma mais tranquila, em um momento mais tranquilo, muitas vezes, pra que a gente possa entender quais são os hábitos do paciente, o que ele costuma fazer, qual o histórico familiar dele, pra gente poder individualizar e poder oferecer pra ele um tratamento ideal. E poder oferecer pra ele o momento certo de fazer uma prevenção, o momento correto de fazer um exame. Então é aí que a gente consegue atuar da melhor forma possível. Além disso, é nessa hora que a gente consegue oferecer pro paciente o extra, digamos assim. Porque hoje a medicina não se baseia apenas em tratamento, né? É nessa hora que a gente consegue fazer uma medicina mais moderna, digamos assim. Que é uma medicina com o objetivo de prevenir doenças, de melhorar a qualidade de vida do paciente, de oferecer um bem-estar a ele, de modo geral. É, como vocês podem ver, a urologia, nova especialidade do Centro Médico Gastroclínica, veio pra somar, né, doutor, pra esse centro multi-especialidades que só tá crescendo. Doutor, eu te agradeço pela sua presença de hoje e volto sempre. Muito obrigado. É sempre um prazer participar aqui e poder esclarecer o máximo possível pra vocês. E estou aqui à disposição. Gente, pra quem tá interessado em conhecer um pouquinho mais da especialidade do doutor, você pode seguir o doutor no Instagram, é arroba rodrigofelipegongora. E pra mais informações, ligue pro 45 2101 7700, que também é WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e também nas nossas plataformas de áudio para acompanhar novidades do Mundo Médico, atualizações e notícias sobre saúde e qualidade de vida. A gente se vê numa próxima. Até mais! Inscreva-se no canal do YouTube e ative o nosso canal do YouTube e ative o nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube e ative o nosso canal do YouTube e ative o nosso canal do YouTube.